Vamos fazer um creme de morango, uma sobremesa fácil e deliciosa, aqui no Arte da Gastronomia do Democratizando Arte TV. Oi, quem gosta de um moranguinho? Então vem aqui que nós vamos fazer esse creme de morango. Vamos ver como fica? Vamos lá? Oi, aqui é a Marcia Tuca do Arte da Gastronomia. Agora a gente vai fazer um creme muito fácil de morango. Vamos lá? Olha aqui, esse aqui eu vou cortar em dois, vou colocar no liquidificador. Esse tem dois inteiros, uns pedacinhos que vocês já vão ver pra que que é. Vamos lá. Então tá picadinho aqui, ó. Vamos acrescentar aqui no liquidificador. Vamos pra uma bola de sorvete. Vamos bater essa delícia. Tá bom. Eu fiz aqui pra uma porção, tá? Agora vamos decorar. Então agora vamos pegar aqueles pedacinhos que eu tinha picado. Tá bom. Olha lá. Vamos colocar nosso creme. Tá bom. Eu fiz pra uma porção, você pode fazer mais, você pode fazer com mais morango, com mais sorvete. E agora a gente vai decorar aqui com moranguinho. Tá bom? Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros cremes no canal. Tá bom? Compartilhem, dê um like. Eu gosto muito do seu like. Muito obrigada por estar aqui comigo. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face. E aí